Graças te dou, ó Pai. Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve.